A Vidia é uma empresa que atende alguns clientes do setor da indústria de base. A gente teve demandas de clientes que sofreram com processos de corrosão e processos de degradação de equipamentos em alguns ambientes mais agressivos da indústria. Então a gente recebeu essa demanda de alguns clientes e começou o desenvolvimento de uma solução que possa monitorar a atmosfera interna onde esses ambientes são agressivos para saber se os seus sistemas de controle estão funcionando. Então a gente desenvolveu um sensor de corrosão atmosférica e outros contaminantes para esse tipo de ambiente industrial. Esses sensores de corrosão atmosférica, eles usam algumas tecnologias, uma técnica de microbalanças de quartos e aí você consegue detectar em tempo real mudanças no ambiente que possam impactar na integridade dos equipamentos. A gente é uma startup, então teve sempre esse viés de inovação e a gente já tem um relacionamento muito próximo com o EASY de Eletroquímica. Então com os recursos do edital de inovação foi possível a gente junto com eles criar um projeto de desenvolvimento maior e desenvolver alguns protótipos dessa tecnologia junto com eles, com a expertise deles e com a expertise nossa também. Eu acho que para quem tem uma ideia, quem tem uma empresa, uma startup ou uma ideia inovadora que precise ser testada, validada e que demande recursos, o edital do Senai, o edital da indústria, ele ajuda bastante para quem está começando, principalmente para quem está nessa fase de validação, criação de protótipos e a própria qualificação de cada um dos institutos permite que você faça, efetivamente, entregue um produto muito bacana, muito com tecnologia de ponta. Enfim, eu acho que quem tem uma ideia tem que aproveitar esse recurso que realmente é bastante válido para a empresa. Legenda Adriana Zanotto